A Canoa Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Maria do fundo do mar A Canoa virou, pois deixaram virar Foi por causa do Joãozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Joãozinho do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Maria do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Joãozinho do fundo do mar Eu tirava o Joãozinho do fundo do mar